Antes de começar o vídeo, eu gostaria de dizer que está tendo obra aqui em casa e vocês vão ficar ouvindo esse barulho insuportável de martelo e sei lá mais o que que eles estão tirando, me cortando, me furando, tudo bem? Então tá bom. O vídeo de hoje é sobre os meus medos, né? Quem não tem medo, né? Ah, que ótimo, uma coisa maravilhosa de se sentir, principalmente quando isso atrapalha alguma parte da sua vida. Todo mundo aqui que me assiste, que viu todos os vídeos, sabe bem que eu já fiz amortiales, passei por um monte de cirurgia, já fiz transplante, esse monte de coisa envolvendo a saúde. Ok, beleza. Mas ó, quero ver se vocês sabem disso aqui. Eu não sei se eu contei em algum vídeo aqui de 2013, então deleta essa parte se você já sabe que isso aconteceu. Bom, Letícia Duarte era uma pessoa que tinha muito medo de agulha, mas muito medo, tipo muito medo mesmo. Na verdade eu tinha medo de tudo, né? Antes dos meus 13 anos, antes de eu descobrir que eu tinha lúpus e depois de acontecer tudo o que aconteceu, eu era uma pessoa muito medrosa. E agulha? E eu não vou. Vai ficar aí. Bom, e o meu medo era, tipo, bizarro, sabe? Eu não fazia exame, eu não fazia nada, tipo, porque eu ficava apavorada. Eis que chegou um dia, assim, maravilhoso, que eu tive que fazer um motialis, mas tipo, foi muito na pressa, sabe? Tipo, pô, vem aqui, você não tá bem, pegou e lança, papo, tava lá, eu na hemodiálise, não deu tempo nem de jogar um Google. O que que é hemodiálise? Eu não sabia, né? E aí eu peguei e falei assim, meu Deus, deve ser o quê? Um remédio que põe na veia, né? Pra você melhorar. Falei, tudo bem, né? Já que é assim, eu tenho medo, mas tudo bem, deve ser um remédio. Aí eu fui pensando que era um remédio. Aí tava tudo bem, e eu falei, vamos lá, vamos fazer essa hemodiálise. Aí chega uma médica, que eu tenho um pavor dessa médica, eu não posso citar nome agora, mas é que eu não gosto dessa médica de jeito nenhum, porque ela me apavorou tanto que parecia que eu ia morrer a qualquer momento. E ela pegou e falou assim pra mim, então, Letícia, como se eu soubesse, né, o que que era o que ela tava falando. Ela chegou assim pra mim, então, Letícia, você vai ter que colocar um cateter pra iniciar o procedimento da hemodiálise. Eu falei, ok, o que é um cateter? Que é uma palavra muito assustadora, você fez cateter, né, o que que é um cateter? Aí ela falou assim, bom, uma coisinha que não dói, começou mentindo, uma coisinha que não dói, que você pode escolher ser na perna ou no pescoço, né? Bem legal as opções, assim, bem vastas, né? E eu falei, o que pode ser pior, a perna ou o pescoço, né? Falei, vai na perna, né, não tô acostumada, falei, não vai doer, porque na perna eu já deduzi, não vai doer. Pois bem, meus amigos, doeu muito mais do que eu pensei, eu quase quebrei a mão de uma enfermeira, coitada dela, sério, fiquei com muita dó. E foi, eu acho que, assim, ó, uma das piores dores, assim, de verdade. Doeu muito na perna, doeu de verdade. E eu falei pra todo mundo que não doeu, porque eu fiquei com medo de todo mundo ficar chateado e piorar a situação, então menti pra todo mundo aí, tá bom? Inclusive minha amiga Karina estava presente no dia com o pai dela e eu falei, não doeu nada, cara, não doeu nada não, tá tudo bem. E depois o que aconteceu? Aí passou uns dias, teve que tirar, porque podia dar infecção, aí o que tinha que ser? No pescoço, né? Mas não doeu no pescoço, então se eu falar que doeu, eu ia estar muito tímido, então agora eu vou estar sendo sincera pra vocês, eu poderia ter escolhido a opção o quê? Pescoço, porque o pescoço assusta mais, mas doeu menos. Fui burra, fui, porque eu não tinha um Google lá pra dar na hora, mas também se eu tivesse dado o Google, imagina, nossa senhora, eu ia ficar apavorada, sério. Então, se você não entendeu nada do que eu falei aqui sobre a hemodiálise e tudo mais, eu vou deixar alguns links aqui embaixo, na descrição do vídeo, aí você vai saber um pouquinho mais do que eu tô falando, mas quanto isso você continua vendo o vídeo, beleza? E aí passaram os catéteres, né, que foi o da perna, do pescoço, aí chega o médico e fala assim, ah, a gente vai ter que fazer uma fístula. O que é uma fístula? Por favor, o que é uma fístula? Aí ele pegou e falou, a gente vai ter que fazer uma fístula, que é um ligamento de uma V, tananã, tananã, e isso também vai estar aqui embaixo explicadinho, porque eu não vou ficar explicando isso aqui pra vocês. Que olha aqui no braço, né, quem me conhece sabe que o meu braço é bem altinho, não sei se dá pra mostrar muito, ó, mas tem até as cicatrizes, tem as marquinhas da agulha aqui também. E aí, meus queridos, essa parte foi maravilhosa, porque eu ainda tinha medo de agulha. Eu tava ali, ó, na corda abama, tipo, tenho medo, não tenho medo, não sei o que que é, mas não tô gostando. Fui fazer essa fístula, por quê? Pra fazer modiálise precisa de uma fístula também, ou você tem cateter ou algum outro meio, mas tem que ser, ah, de preferência, a fístula. E aí foi eu fazer a fístula, fiz a fístula, ficou bonitinha, funcionou bonitinha. Se vocês verem a grossura da agulha, agora, né, agora que eu já fiz a fístula, eu vou fazer o quê? São duas agulhas. Não, uma que entra o sangue na máquina pra deixar ele limpinho, não, uma que sai o sangue do corpo e entra na máquina, nem a outra que entra limpinho, não sei o que eu expliquei tudo errado, mas também vai estar explicado aqui embaixo no link pra vocês. E a primeira picada, assim, ó, nossa senhora, eu lembro até hoje, mas doeu, mas doeu demais. Só que não doeu mais com a perna, tá? Só pra deixar bem clara. E eu acostumei com aquela dor. E aí eu comecei a ver, e eu comecei a pensar comigo mesma, que aquela não era a pior dor do mundo. E de longe, né, tipo, meu, não era a pior dor, tipo, nunca vai ser a pior dor. E eu acho que quanto mais você pensa que vai doer, aí que dói muito, né? Eu aprendi isso com os anos de emojis. Aí passado esse tantão de emojis que eu fiz, e as cirurgias e tudo mais, nossa, tranquilo, perdi o medo total. E as pessoas começaram a achar que, tipo, ah, muito tempo, ainda não é o que eu não posso falar. Pois bem, gente, eu tenho medo de um simples inseto. Eu tenho medo de palhaço, que é uma coisa que eu não quero falar aqui, porque é vergonhoso. E eu tô trabalhando essas coisas na minha vida, né? A Letícia também não é uma pessoa muito da natureza, né? Que também tá trabalhando nisso, que eu morro de medo. Não sei, eu não sei, é eles lá, eu aqui, mas eu tô tentando, né, ser amiga. Então, por exemplo, dois bons exemplos disso, que eu, não, três, né, que eu realmente estou tentando, é que em julho do ano passado, eu fui pro Paraná, no sítio, andei descalço no sítio, no meio do mato, nem sabendo que eu tava pisando. Fui numa cachoeira, e todo mundo da minha família ficou tipo, o que que tá acontecendo com a Letícia? Tudo bem? Tá tudo certo? E aí, a partir daí eu comecei a ver, gente, não preciso ter medo, né, vamos dar uma enfrentadinha aí, uns medinhos bobos, pelo menos. Aí, eu tinha medo, eu tenho, quer dizer, eu ainda tenho esse medo, de pisar nas coisinhas do mar, sabe quando você vai entrando, e você vai, e você vai, e tipo, alguma coisa vai te agarrar. E eu gosto de, tipo, lá no meio do mar, dá na mesma, né, você só não vai estar pisando, mas eu prefiro, não sei vocês. E aí, eu mergulhei, e acho que eu perdi mais ainda esse medo, gostei muito mais. Também, morria de medo de cavalo, nossa, não podia ver um cavalo, um boi, sei lá, qualquer coisa, que é tudo igual, do sítio. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer aula de pismo, e eu tô amando, me apaixonei, sério. E agora, também quero pular de paraquedas, quero fazer algumas coisas que me impediam, um pouquinho, quando eu fazia uma diálise, e eu não podia fazer. E tipo, eu tô meio radical, agora eu tô meio louca, talvez eu esteja de meio louca. É importante isso, sabe, você olha pra trás, e vê que você enfrentou uma puta situação, aí você fala, o que é isso, perto disso, nada. Então, tipo, são medos que a gente tem na vida, né, acho que todo mundo tem medo, obviamente, desde os medos que a gente tem que enfrentar, tipo, como foi pra mim a hemodiálise, até os medos que a gente tem a opção de querer enfrentar ou não. Ah, o palhaço não é uma opção, porque fique bem claro, que eu sei que algumas pessoas não me zoar por causa disso, tudo bem? Então, eu acho que tem medo que vale muito a pena a gente enfrentar, porque a gente acaba descobrindo coisas novas, e gostando, sabe, tipo, eu tô gostando de um monte de coisa agora, tipo, eu nem fazia ideia que eu ia gostar, tô super aventureira, as pessoas estão se impressionando comigo, e eu falei, eu vou sim, que também tenho que relar numa cobra agora. Sério, eu tenho muito medo. E, então é isso, acho que todo mundo tem medo, e tem medo que a gente tem que enfrentar, né, obrigatoriamente, né, a gente vai, opa, vamos lá, né, não vou ficar com medo. E medos que a gente coloca como meta, tipo, vou enfrentar, vou tentar e tudo mais, então, eu acho que, sei lá, é muito válido a gente fazer essas coisas meio malucas, assim, e tal, eu também tô pensando em acampar, mas tô aqui, ó, os bichos não gostam muito de mim, inclusive, eu não sei, eu sempre acho que vai aparecer alguma coisa, porque eu tenho medo, parece que, ah, você tem medo? Então, então vai aparecer pra você, só porque você tem medo. Bom, gente, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e me falem aí os medos de vocês, o que vocês já enfrentaram, o que vocês enfrentariam de novo, sei lá, tem umas coisas que a gente pensa que a gente tem medo, e a gente não tem medo, a gente só fica vendo as pessoas fazerem errado, ou de um jeito muito louco, aí a gente fala, não é pra mim não, mas aí você descobre que é, você acaba gostando, e aí, ó, você fica feliz, você pode estar perdendo tempo aí, deixando de aproveitar alguma coisa que você tá aí, ó, no cagaço, bom, então para, tá, tanto pra saúde, que eu acho muito legal a gente pensar positivo por esse lado, tá, que me ajudou muito, inclusive, é uma dica aí pra vocês, e, desse lado de, ah, vou me arriscar, vou fazer uma coisa que eu tenho medo, tudo mais, menos o palhaço. Ih, só pra avisar vocês, semana que vem o viagem pra Fernando de Noronha, dia 20 até o dia 27, e na segunda vai ter vídeo pra vocês também, às 19 horas, e não vai ter diário de viagem durante a semana, vou postar uma semana depois que eu voltar, pra editar bem legal pra vocês, mas vocês vão poder me acompanhar lá no Instagram, e no Snapchat, tudinho contando pra vocês, tá bom? Então é isso, beijo.